O que é um limite interno é que, por exemplo, as substâncias que não têm limite de disposição ocupacionais já estabelecidos na CGH ou em outros lugares do mundo, essas empresas, por terem médicos, toxicologistas, higienistas ocupacionais no seu corpo pessoal, elas começam a estudar quais são os prováveis limites, fazer o trabalho que a CGH faria e eles fazem isso internamente. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional aqui da Nanitics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Hoje a gente ainda não vai pegar nem a surpresa, quer dizer, nem a surpresa, né? Que é a parte 3 do limite de disposição. Esse podcast vai dar quanto? Eu acho que vai dar uns 10. Não, a gente está tentando, pelo menos, agora parar aqui para mudar o assunto também, né? Porque ficar tão dia escutando isso aí que deve ser mais interessante. Entendeu bastante mesmo. Então vamos lá, o que é que tem hoje? O que a gente falou no último, né? Para recapitular para o pessoal. Você não viu ele? Você já teve isso para falar. É porque tem um tempinho que a gente está falando. Estou esquecendo. O que a gente falou? TWA, STEL e Teto, né? Efeitos aditivos, energia, misturas, então... A luz do corpo da CGH também. Isso. E hoje a gente vai falar aqui dos limites de disposição, que são estabelecidos para produtos químicos transportados no ar e isso em todo mundo há mais de 60 anos. E que tem vários tipos de limites de disposição, né? Que não é só a CGH, a NL15, então dá uma pincelada um pouco desses limites. Apesar de que muitos países adotaram os limites da CGH como os limites dele, né? Eu acredito que a CGH deve ter sido uma das pioneiras a estudar, a estuda desses limites. E aí aconteceu nos Estados Unidos, o doutor dentro da OXA, o Brasil, a Colômbia adotou. Na Argentina, que eu estava lá recentemente, eles fizeram uma legislação própria, não referenciada diretamente da LV, mas vieram também dos limites da CGH. A Austrália usa também, então assim, são vários lugares do mundo que tem esse limite. E que diferencia a CGH, né? E mesmo que não utilizem, os outros países que tem a sua própria, eles comparam com a CGH, ela é muita referência para mim poder elaborar os próprios, né? E não só países, né? Algumas empresas que produzem produtos químicos já estabelecem um limite dos seus produtos. Sim. E vou começar nisso, falando dos limites e posições internas. Ah, legal. Então, tem algumas empresas que elas têm um programa de higiene ocupacional que são muito bem, elas são mais, não sei se é essa palavra, mais desenvolvidos, sei lá, mas são mais preocupados. Mas, igual, teve uma empresa que eu me impressionei, eles, para ter segurança, eles usam o limite da CGH dividido por 10. Então, 10% do limite, que é o limiar deles para considerar o ambiente seguro. E não era nada desses agentes muito torços, assim, cabulosos, não. Eu fiquei surpreso nisso. Esses daí não é o interno que vocês falaram, mas eu acho interessante falar que é empresas que estabelecem padrões internos. Mas o que é um limite interno é que, por exemplo, as substâncias que não têm limite de disposição ocupacionais já estabelecidos na CGH ou em outros lugares do mundo, né? Essas empresas, por terem médicos, toxicologistas, higienistas ocupacionais no seu corpo pessoal, e elas começam a estudar quais são os prováveis limites, fazer o trabalho que a CGH faria. E eles fazem isso internamente. Isso é muito comum. Eu falo de onde que eu conheço, provavelmente na Europa é muito comum, mas nos Estados Unidos as indústrias farmacêuticas e de agroquímicos, né? De defensivos agrícolas. Isso, isso. Mas também na área de medicamentos e princípios ativos também é comum. Esses defensivos que gera muita dúvida aqui, porque o pessoal pega uma física de defensivos no Brasil e nele vai estar um agente com limite e quer fazer aquela avaliação, mesmo não sendo necessário por questões legais, mas quer fazer porque, ah, teoricamente tem, né? Sim, e aí tem essa questão de que é uma questão preventiva e como que é estabelecido esses limites. O pessoal estuda internamente as toxicidades, às vezes fazem teste com cobaia e etc. Mas aquela relação, né, que vira e mexe a gente recebe essa pergunta por aqui, né? Ah, o agente tem um limite de exposição até na CGH e etc. Eu preciso medir como que é o MESSA. E alguns não têm metodologia, né? E isso não quer dizer que tem relação, com relação a outra. E a gente pode falar muito de vários agentes que a CGH até que estavam anos aí, sem não mostrar beleza, foi lá no do limite, sem saber aí o método hoje padrão que existe não pode ser aplicável. O que que é que acontece? Essas empresas acreditam, fazem estudos, como a gente falou, em cobaia, de toxicidade desses agentes, estabelecem lá valores que eles acreditam que os trabalhadores possam estar expostos repetidamente na maioria dos dias que a grande maioria deles não vai ter problemas em saúde. Mas isso não quer dizer, beleza, eles estabeleceram isso lá. E agora, como é que faço para medir em campo um método de mostrar a higiene opcional? Isso é outra história, requer desenvolvimento, etc. Como que a Analytics faz, né? A gente recentemente estava com um projeto de uma grande farmacêutica no Brasil, né? Mas são princípios ativos que não tem método na OSHA, OSHA, etc. Mas a Analytics foi contratada para desenvolver o método, para medir esses princípios ativos. De farmacêuticos é muito comum isso. Então a Analytics tem vários ingredientes, tem princípios ativos de fármacos que a gente desenvolveu método para fazer a quantificação. E muitos deles sequer têm métodos, limites estabelecidos na CGH, etc. São limites internos dessas farmacêuticas. Na parte de defensivos é muito comum as grandes indústrias, né? Que produzem as grandes indústrias químicas. Elas têm também estudos toxicológicos que elas estabelecem lá um limite interno que nós como prevencionistas não temos problema de utilizar para a proteção dos trabalhadores. ele talvez não seja um documento oficial da NR, mas na minha conversa em Teresina com o Robson Spinelli, ele enfatizou muito isso. Eu acho que a gente mencionou nos dois anteriores que as NRs são o mínimo para a gente fazer, né? Se você fizer a mais, se você botar um limite a mais para fazer controle e prevenção, ninguém pode falar que você está fazendo alguma coisa errada. Você está fazendo a mais. Aquilo ali é o mínimo que deveria ser feito. Então, assim, esses limites internos é interessante a gente usá-los para a prevenção. Porque a gente sabe, né? Muitos agentes aí são altamente tóxicos e a gente não pode deixar as pessoas expostas sem proteção. Isso também nada impede de você que está na empresa, né? Se você faz o seu limite. Então, estuda, porque eu vejo, não sei se a gente já viu, mas a gente já comentou aqui de como que são as bases da LV. Então, tem vários estudos, levantados estudos sobre os agentes que tem disposição, o que é tóxico e você pode fazer seu próprio limite também, só que... Requer de estudo, né? Não vai tirar o coelhinho da cartola e opa... Olha, para ele, ó, ele parece dois. Dois. Dois é um bom limite para ele. E aí, o conselho que eu dou estuda muito toxicologia, porque essa é a base. E aí, eu falei, isso é um calcanhar de Aquiles nosso aqui no Brasil. Poucos profissionais lá de segurança do trabalho entendem de toxicologia. Não é um negócio que é aprofundado. Então, se quer, eu falo assim, deve dar para contar nos dedos aí quantos já leram as documentações bases dos TRVs, né? Então, para entender um pouco mais do que é esse negócio. Então, essa é uma boa ideia mesmo, Rodrigo. Você pode tentar fazer alguma coisa aí para a prevenção. E é uma discussão também que você consegue gerar com várias pessoas. Isso vai enriquecer todo mundo. Com certeza, com certeza. Com certeza mesmo. E, se você não tiver tanta capacidade assim, você pode adotar, por exemplo, subdivisões da CGH. Divide por 10, divide por 5. Analisando aí mais a agressividade no meio, né? São fatores menos toxicológicos e mais ambientais, né, Rodrigo? Exatamente. E dentro do livro de estratégia demonstrada da área, existe uma... Igual existem as hierarquias de controle, existem as hierarquias dos limites de expulsão e ocupação e amortamento. E lá embaixo é essa que você falou. Cara, você não tem negócio, você vai por similaridade. Ó, isso aqui, isso aqui e tal. Aí você faz... Ah, isso aqui parece... Você pode estabelecer uma por similaridade, nada impede. Isso não é uma coisa que o Douglas tirou do chapéu, que o Leandro está corrobando, não. Está no livro de estratégia demonstrada da área. Então, leiam esse livro e falam. Você pode fazer isso, não tem problema. E aí vai aumentando os outros, depois a similaridade, você tem os estudos... Eu não vou lembrar a sequência, mas depois o mais estudos em animais, depois estudos epidemiológicos e humanos e estouram. Então, o melhor de todos seria... Você vê que, infelizmente, as pessoas que adoeceram, qual que era a exposição dessas pessoas, né? Então, muito do higiene ocupacional foi feito com pessoas que adoeceram para prevenir os outros de adoecerem. Essa é a realidade, mas é o que aconteceu, né? Leandro, nós já falamos aí de limites, que não são muito usuários no Brasil, nem outros países. E a gente queria citar alguns e falar um pouquinho sobre eles. Então, a gente poderia começar aí com o da OSHA, o PEL. E queria que falasse um pouco para a gente aí do que vocês sabem sobre isso. Vamos lá. Por enquanto, está começando isso que eu sei. Acho que mais nenhum aí que eu não conheço, mas tudo bem. Vamos desafiar. O PEL é o do Permissible Exposure Limit, Limite de Exposição Permitida, no inglês. Ele é como se fosse os nossos limites da NR15. Então, foi estabelecido lá em 71 alguma coisa também, que são os limites legais dentro dos Estados Unidos. Então, é isso que as empresas têm que fazer, quando tem que fazer os programas, etc., para seguir o mínimo necessário. Então, muitos pensam que lá usa a CGH, mas não. Lá são os PELs, eles estão lá nas tabelas E1, E2, E3, que estão dentro da OSHA Act, no CF, não sei o que lá, uns números meio dois lá, que é como se fosse a nossa NR15. O CF é Federal ou alguma coisa de ter um número. E esses são os limites legais. Então, nos Estados Unidos, as empresas têm que cumprir legalmente com esses limites. E muitos enganos estão fazendo um adendo. Ah, os Estados Unidos é muito mais desenvolvido. Muitos limites lá são piores que no Brasil. Por exemplo, um deles ali é ruído. Ruído lá é pior. Lá o limite é 90 decibel. Aqui é 85. Com o Lá, aqui também é 5. Mas lá é pior o ruído. Lá não tem vibração. Nós já temos vibração, que legalmente não tem que fazer vibração nos Estados Unidos. E lá a questão de químicos está melhor. Porque a NR15 para químicos aqui realmente foi feita... A KELCH, pelo menos, ainda tem umas autorizações em cima dela. Algumas. Mas assim, a impressão que eu tenho não é criticando quem estava lá na elaboração. Também porque os caras tiveram tempo curtíssimo para fazer isso. Mas a parte ruída foi bem feita. As outras calor foi bem feita. Mas químicos. Me passa a impressão que o pessoal que estava lá não entendia muito bem o assunto. Na Ucha, quer que ganhar não. Vem nos Estados Unidos e já é mais desenvolvido. Então, eles tiveram uma noção melhor para a elaboração das tabelas ex-la. dos agentes químicos. Então, esse é o limite legal dos Estados Unidos. Resumindo, é a nossa NR15 aplicada nos Estados Unidos. Você falou da NR15. Tem um indício que a NR15 baseou nesses limites? Bom, o indício que eu tenho foi de um treinamento que eu fiz com o Mario Fantasini. Que ele era um dos higienistas, dos profissionais chegando nesse trabalho, que estavam na Fundacentro na época. E aí, ele contou o caso. E aí, ele falou que os limites da NR15 foram baseados na CGH, eu acho que de 76 ou 77, se não me engano. Mas o relato que eu tenho é como se a história é contada por uma das pessoas que estavam lá. Que viveu. Que viveu lá. Documento, Gabi. Deve ter, mas eu nunca peguei um não. Mas deve ter. Então, a NR15 não tem nada a ver com a Ucha? Não, não tem nada a ver com a Ucha. Nada, nada. Ela é baseada na CGH. Inclusive, o Fantasini falou até isso. Que eles chegaram na biblioteca da Fundacentro e tinham um livrinho da CGH. E eles pegaram e leram. E tem um negócio interessante que ele até mencionou lá. Que os erros que a CGH tinha foram incorporados lá na NR15. Só que a grande vantagem da CGH é que, opa, erramos e todo ano tem uma nova. E eles falaram, nós, opa, erramos e os erros continuam. Então, aí, tem uns erros viciados vindos da CGH que, infelizmente, até hoje não foram corrigidos. Porque não passou por atualização até o momento. Então, é isso. Mas não tem relação nenhum não. Nós temos um outro limite que é aplicado nos Estados Unidos também, que é o RLS. Que é o Reconning Exposure Limits. Os RELS. Esse é o da I, ou o da NIOSH? Esse é o da NIOSH. É, tá. É o Reconning Exposure Limits. Ele é um limite recomendado de acordo com os estudos do NIOSH. Não tem validade legal alguma. Então, na IOSH tem uns toxicologistas deles lá, que eles estudam as exposições, assim como a CGH fase, etc. E eles propõem o que eles acreditam que seja o mais adequado para a prevenção dos trabalhadores. Que aí cabe você, que quiser tecnicamente utilizar, beleza. Mas legalmente, nos Estados Unidos também, não é obrigatório usá-los. Igual da CGH lá. E aí é outra fonte que eu acho muito interessante para aquelas substâncias que a gente às vezes não encontra limites. Às vezes você vai encontrar limites nos RELS, que podem nos ajudar a fazer prevenção também. Pelo menos tem mais alguém que estudou esse negócio, sim. É o maior concelar a CGH, então? Não, é da NIOSH. É como se fosse a nossa Fundacentrum. Se a nossa Fundacentrum fizesse um estudo... Vamos supor, a gente tem a NR15. E a Fundacentrum resolvesse estudar as exposições e propor guias técnicos de limites de exposição ocupacional. E ela proporia que, olha, acredito que vamos supor, o limite recomendável para ruído. Vamos falar que é mais fácil. É 85 decibel para 8 horas com um fator de troca 3. Beleza. Isso é uma recomendação da Fundacentrum. Porque ela estudou e tal e falou, mas aí o limite legal na NR15 é 85 com um fator de duplicação 5. Acabou. Tipo, cabe você a ver qual que é o melhor. Então, é caso de estudos mesmo. A NIOSH é como se fosse a nossa Fundacentrum. Aqui no Brasil, que faz pesquisas, estudos, acompanha os adoecimentos, os casos epidemiológicos, e lá desenvolvem métodos de mostrar que aqui a gente não tem, tem alguns trabalhezinhos da Fundacentrum, já teve, mas não é o foco deles, não. Mas é interessante que, embora eles não sejam aplicados legalmente, os estudos que eles fazem para elaborar esses limites, eles são transmitidos para a URCH. Então, podem ser utilizados como informações até para promulgação também de normas legais. Então, isso pode servir como base, apesar de não terem qualidade legal, intrinsecamente. Exatamente, é sempre um estudo a mais, né? Eu não sei se foi a parte, não sei se foi o RELS ou tal, mas foi a questão hoje, a URCH aceita coletar particular do Inalávia para comparar com o limite de particular total que eles têm lá. Acho que foi talvez um estudo na NIOSH que mostrou que o Inalávia é mais eficaz que o total e alguma coisa. Aí a URCH emite uma carta de citação, uma letra, e ela aceita isso para fazer comparação. Então, pode ser vindo disso também mesmo, Gabi. E agora vamos tentar ver se a gente já começa a pegar de surpresa, que a gente vai sair dos Estados Unidos. E aí você conhece o IOLVS. Não, esse aí é novo, IOLVS, não. IOLVS. IOLV, sim, não. Está localizado ali na Europa. Não. União Europeia. Boa, agora vocês não me encontram, isso aí é novidade para mim. Ele não é uma norma, assim, ele está na lei da União Europeia, dos limites de exposição, mas os países que seguem a União Europeia não têm que necessariamente usar esses valores. Cada um tem que ter o seu interno, né? Exatamente. Eles devem, né? Eles falam que devem usar esses aéritos como base, mas não necessariamente tem que usar esses limites. Então, assim, é um guia também, indicativo, porque eles também têm os estudos próprios dos conselhos, né? Isso. Na prática, a maioria dos países da Europa utilizam eles, mas não todos, não é uma obrigação. Legal. E esse documento com esses limites está disponível? Se quem nos escuta, nos ouve o que quiser, tem acesso? Com o que eles têm acesso? A gente tem acesso. A gente deixa no final uma surpresa de acesso. É isso. Aí, ó, uma galera. Não, aí, ó, uma galera. Mas o que é? Tira, já, faça a coisa por lá, e assim. Mas, então, são recomendações da União Europeia para os países membros da União Europeia. Isso. Legal. Provavelmente é algo similar à CGH, né? Porque a CGH faz os estudos, pega os estudos, atribui em índices a quem quer. Legal. A gente acaba que utiliza, como é da União Europeia, estão pesquisadores de vários países diferentes, né? Então, tem um grupo um pouco mais forte, né? Para conseguir fazer essas discussões, porque não fica preso em uma área, só no local. Um exemplo mesmo são os limites de trabalho que são utilizados ali na Inglaterra, que são os WLS, que são WELLs, né? E ele aí, não tem muita coisa para falar deles, mas que são utilizados na Inglaterra. Eles também têm o TWA, têm o conceito de curto prazo, do mesmo jeito que o STEL. Então, eles não utilizam aí, por exemplo, o WELL. Mas, em geral, é bom que você falou isso. Os longos prazos e curto prazo, em geral, todos os limites utilizam. Sim. Cada um com um nome diferente. Aí, pode ser coisa que gera uma confusão. Ah, um é TWA, outros é outra sigla. Inclusive, tem no Canadá, né? Que está pertinho dos Estados Unidos, tem os de curta duração e no chamestel da Inglaterra. Eles chamam outra coisa lá. Mas, esse, só vou fazer um adendo que o Douglas falou, lá nos Estados Unidos é o HSE, né? Health and Safety Executive. Então, eles têm os ambientes próprios deles. Porque, eu acho que a questão de eles estarem bem avançados também, em termos de higiene ocupacional, né? A Inglaterra e a Espanha também, eles estão muito avançados. Então, acaba que eles têm os próprios, não estudos próprios deles aí, mas bobear-se. Eles devem usar esses limites, recomendações da União Europeia também, para fundamentar o que eles estão fazendo lá também, provavelmente. Bom, se forem inteligentes, né? Eles devem comunicar aí. Ah, fiz um estudo aqui, fiz um estudo lá, vamos acoplar aqui. Espero que não seja como no Brasil, que os órgãos não conversam entre si. Cada um, as primeiras balanças de cada um, né? Exatamente. Então, que eu esqueci agora, porque eu não colocou aqui, não esqueci de lembrar da sigla, que é da Alemanha, que é Mark, né? Mark. Ele também é uma boa referência, ele sempre está atualizando. E até mais, na Europa, ele é bem diferenciado em todos os países, além da União Europeia. E dentro da estrutura, não vou me atrever a falar como é que em alemão chama lá, tem o site da IFA, que é a agência deles lá, que tem uma base de dados de limites que é fantástica, ele traz limites de vários países, inclusive os Max, da própria Alemanha. Então, a gente, no combo aí, qualquer coisa, eu passo o link para vocês e vocês colocam ali também. Você vai ter que ter várias informações depois, né? É. E lá, nossa, esse site da IFA lá é fantástico, ele traz várias propriedades fisicoquímicas, as substâncias, várias coisas para ajudar a gente com reconhecimento de risco. É muito bom, muito bom mesmo. É incrível como a Alemanha é bem desenvolvida nessa área de segurança e engenharia, né? Nem parece que foi destruída na Segunda Guerra Mundial, né? Eles não sabem se divertir, não, mas pelo menos eles só sabem. Então, se não quer a quantidade de cerveja, eles sabem, eu acho que eles se divertem, sim, né? Eu também acho que eles se divertem bastante. É um problema, daqui a gente não conseguiu tantas informações, mas a parte que é curioso, que a gente fica mais na parte da Europa, dos Estados Unidos, mas a China tem um planejamento também bem rigoroso de... Só não é cumprido. Aí eu já não sei. Mas a Ásia, a parte da China, Indonésia, ali na região, tem vários estudos também em cima disso. Não tá... Pra gente parece que tá muito jogado, mas estão levando isso a sério. Não é tão de qualquer jeito, né? Isso. A gente não chega a falar que o trabalho lá é rigoroso e de escravo. Não. Pode ser que seja em algumas partes, mas eles estão mudando. Não, você trabalha em escravo, mas a gente vai cuidar pra você não adoecer, entendeu? Você não vai ficar surdo, você não vai ter uma doença emocional, mas você trabalha de graça e durante muito tempo. É uma brincadeira para se tiver um chinês ouvindo a gente aí... Por favor, desmita a gente, para a verdade, que a gente tá trabalhando só com teorias não mudando, mas... É, brincadeiras, preconceitos, bestas, a parte, mas a gente tem que descontrair também. Mas quanto à China, se a gente for olhar na lista de laboratórios acreditados pela AIA, eles já tem bem alguns lá também. Eles estão acreditando em laboratórios, tem tudo lá. Pela AIA também, eu já vi. Na China. A gente até tentou acessar os limites, mas parece que tem que fazer uma conta, comprar... É, tá fácil o acesso, assim... Vai ser todo o meu maradilho, né? Eu faço, assim... Então, só digitar aí no Google, quem quiser comprar, né? Quem tá curioso, né? Pra saber como funciona na China. Se o chinês também tiver em dia, porque eu acredito que ele vai ter em chinês. Sim, fica à vontade. Provavelmente não vai estar em inglês, né? A primeira dos números, eu acho que são os números aí, né? E tem também, Leandro, uma base de dados aí, com a China Limite, para diversos agentes, de todo mundo mesmo. Eu acho que chama aí GEST, não sei se vai se pronunciar exatamente assim. É, é o do IFA lá que eu falei. É, é o mesmo? É. Ai, te choquei fazer surpresa aqui. O IFA, base de dados. Esse aí é a base, mas não, desculpa. O IFA lá, eu acho que é o Instituto Federal da Alemanha, alguma coisa assim. Não, é interessante. Tem informação de 32 países, né? Então vai ter União Europeia, Austrália, Canadá. E tem mais aí de 2 mil substâncias listadas também. É muita coisa. Essa base de dados é fantástica. Ela é muito boa. Ele não é uma base de dados só de limites também não. Ele tem toxicologia, então assim, acho que para geristas ocupacionais daí, assim... É fantástico. É fantástico. Eu vou colocar a bala de favoritos e usei ele, porque é um absurdo. E ele traz, assim, quando você clica nos limites, ele vai listando os limites e a cacetada de países, assim, você vai vendo porrada de limites de vários países. Aí você pode brincar com o que você vai usar, se você quiser, e quem você não tiver na legislação brasileira. Eu sempre recomendo dar uma olhada lá, porque às vezes eu acho que não é uma falha, mas deve ser muito complicada Se eles pudessem colocar como seria a base que chegou nesse limite, poderia ajudar muito Mas aí já é pedir demais, já fizeram um trabalho fantástico de compelar tudo E ele é bom que tem muitos casos que acontecem aqui, que parece que a empresa é multinacional, está no Brasil Mas ainda assim eles gostam e tentam manter os limites do país base Então assim, tem a de moto, a Morelli, né? Honda... Não, não, faz freios com a moto Ah, de Hatch Morelli Eles têm que sair, as italianas, aqui no Brasil Tem empresas em inglês que também exigem que usem a indonesa, mesmo também os países Então essa base de dados pode te ajudar, se você está trabalhando com o multinacional, você ainda chega lá com os limites que eles podem atender os dois países É bônus O tipo de pneus também, ele sempre traz lembrança Isso, ele também usa a italiana Eu tenho visto assim, principalmente, eu tento sair um pouco do meu mundo Estados Unidos de higiene ocupacional e olhar algumas coisas da Europa Então assim, muitos dos estudos que vocês fazem, trazem aqui nas nossas reuniões, eu vejo muita coisa vindo da Inglaterra e da França Isso E tem sido muito interessante, trabalhos e atualizados, né? O problema é que quando a gente vai procurar alguma coisa lá no NIOSH, você vê que o negócio de estar na máquina de escrever ainda, né? Você vê que coisas muito antigas, parece que cada dia mais está tendo menos investimentos do governo Isso, eles não cobram para esse documento de 1932 de estar na máquina de escrever É E tem essa dificuldade aí com muitas coisas do NIOSH Sim E lá no HSE você consegue acessar muitos estudos, muita coisa assim, que nos ajudam a embasar, tomar decisões, recomendações que a gente faz aqui para todos os clientes, né? Então a Alemanha, aquele estudo de plásticos, né? Da Alemanha, na França O problema é que está em francês, mas é fantástico Você vê lá, os caras fizeram todo o processo térmico da degradação dos polílios, você vê o que está saindo em cada faixa de temperatura E assim, eu vejo o que está sendo desenvolvido de higiene ocupacional hoje, eu acho que está muito focado em Inglaterra e França Acredito que na Alemanha também, mas a gente tem pouca, ainda tem pouca coisa Alemanha é muito difícil de falar, muito difícil de ler também É Mas assim, cara, eu fiquei muito impressionado com esse desenvolvimento europeu, né? E a gente estava lá na congresso da BHO, na noite, aquele... Tinha um francês lá Tinha um francês e aquele Mustang que eles estão fazendo lá, coisa que eu não vi em todos os congressos da área que eu estou participando Então, sei lá, tem cinco anos Então assim, eu acho que a gente tem que ter um olhar agora muito para a Europa Olha para o dia mesmo, né? Não dá para ficar preso só em um óculos É incrível mesmo, igual eu sou entusiasta do LinkedIn, né? Se você digitar Industrial Higiene, aparece muito, muito mais coisa da Europa do que de qualquer outro regionais É Então dá para ver que eles são realmente bem desenvolvidos na cidade E aí os Estados Unidos, eu acho que a fronte atrasa um pouco E eu acho que passa-se também pelo processo de desindustrialização que os Estados Unidos passou, né? Nos últimos anos, muitas empresas saindo de lá, indo para outros países Então, cabe que a classe perdeu um pouco de força e o governo deve ter fomentado tanto na IOSCHE, OSHA e etc. E a Europa, cara, eles já tem uma pegada muito disso De proteção, ecologia, meio ambiente e tudo isso E eu acho que eles estão em uma linha muito interessante E detalhe, só que quando eu fui no Congresso em Buenos Aires, ano passado, tinha um cara da Holanda Também da Holanda, tá? Eles estão desenvolvendo um software Porque eu nem estou no Faro, sei lá, não sei lá no negócio lá Mas que eu olhei e falei assim, cara, é um negócio muito legal E assim, você vê, a Europa também tinha, cara E os Estados Unidos não estão vendo nada, não E o Brasil, muito menos E como faz para utilizar esses limites se um profissional não quiser utilizar? É só chegar lá e... vai ser isso? Cara, aí eu falo recomendações, né? Quando a gente faz o PPRA, o programa A gente tem sempre que fazer uma busca de limites Eu parto para esse posto Se tudo está escrito e justificado, você não vai ter problema Você não vai tacar um número lá e pronto, né? Justifique, fala assim, olha, verifiquei nas normas brasileiras Não tem nada, não tem nada desses limites Ou verifiquei na norma brasileira, mas encontrei fora do Brasil Um limite que é mais restritivo, que pode proteger mais Como as NRs são o mínimo necessário para a gente fazer proteção, etc É melhor a gente utilizar esse limite, que vai proteger mais Então, todas as minhas recomendações de proteção Que serão baseadas nesse limite Então, justifica bem, coloca lá no seu PPRA Que quando você está usando para determinado agente tal limite O porquê disso Então, justifique, você nunca vai ter um problema se você justificar Agora, se você simplesmente jogar um número lá, não Tem gente que defende que faça com um anexo do seu PPRA Tipo assim, como se fosse um documento de gaveta E tem gente que fala, não usa Então, assim, existem as duas linhas Eu, Leandro, penso na linha que não faz nenhum mal De você usar isso no seu próprio programa Porque eu tenho medo de tal coisa de gaveta Se o PPRA já não roda bem, você dá um anexo ainda para o cara Talvez você, coisa que não precisa fazer legalmente Cara, tudo é que ele faz isso Você perdeu o seu tempo Você vai perder seu tempo nessa história E aí, se você colocar e justificar dentro do PPRA Na hora que você faz reconhecimento de riscos As medições, todo o seu tratamento estatístico Tudo bonitinho lá Explicando tudo isso, vai ser fantástico Eu acho que assim, a empresa tem que dar abertura Você explica lá também que isso legalmente não é obrigatório fazer Mas, em termos de prevenção, você estudou Eu acho que isso agrega muito valor Lógico que, na hora de colocar no cronograma de ação do PPRA Cabe um alinhamento com o pessoal Do quem está te contratando Porque, uma vez que você colocou isso no cronograma de ação do seu PPRA Ah, eu tenho que fazer proteção XYZ para tal agente Mas, ele não tem na nossa norma Um limite previsto E o cara não concorda em fazer Ele vai ter um problema Se tiver uma fiscalização Pô, você botou no seu cronograma de ação e você não executou Então, sempre cada alinhamento E aí, se ele estiver de acordo Tudo, você vai lá e coloca como uma ação Para ele executar dentro do programa de prevenção de risco Não sei se até o momento que a gente vai falar Vai ser o PPRA ainda ou se vai virar o PGR O programa de gerenciamento de risco Porque está aí Está em revisão já Não sei quanto que esse podcast vai Pro ar Então, vamos falar do PPRA que é ainda Nossa É o que nós temos aí Faz parte É ao vivo, né? Sem copa Sem copa Que ótimo A gente vai ficando por aqui, então Acho que sim, né? A gente já falou bastante de Desculpa Vamos começar a falar das coisas Finalmente nós conseguimos, né? Terminar esse assunto Concluímos Se quiser a gente pode continuar falando também Que eu acho que tem mais coisa para falar ainda, né? Claro Mais de duas horas falando disso? Bem mais, né? Bem mais Imagina o curso então Que tem mais horas aí É Cada um desses temas aí São uns Uns quarenta minutos de aula dentro do curso Mas eu acho que a gente pode fazer Pegar o link do Gestes, Gabi E depois a gente colocar na descrição do vídeo Sim Quem está assistindo o YouTube Clicar aqui para ter acesso Sim Nas outras plataformas Eu acho que dá para colocar no comentário também o link A gente disponibiliza também o outro mundo Se não, se você está escutando Vai lá no YouTube Procura Dê um join Ou Joga no Google Gestes Que eu acho que vai ser tão difícil Não é? Mas Gestes IFA Gestes G-E-S-T-I-S Não é isso? Então a cabeça estava em todo lugar não Mas é isso aí, gente Sigam a gente nas redes sociais Tem muito conteúdo Muita coisa nova A gente trazendo para vocês Os meninos que fizeram Trabalho aí Fantástico Trazendo Aonde mais você pode trabalhar e executar bem a higiene ocupacional Que é gerar valor Não se entregar um papel para o cara lá E a água é lá abaixo dele Então isso aí gera valor para vocês Isso Exatamente E a gente se vê na próxima semana A gente está em todos os canais E até a próxima Até a próxima Fuximiro respirando bem por aí E eu vou falar de novo então Vocês continuam respirando bem por aí Abraço gente Pode falar também, Gabi Eu sei que você quer falar A gente está respirando bem por aí Semana que nem sou eu Tá